Fala galera, Jefinho Pedrosa na área Fala galera, Jefinho Pedrosa na área Estava aqui pra passar um recado massa com vocês Ultimamente eu comecei a ter uma dor muito forte na mão E aí eu fiquei super preocupado, né? Pensei, pô, vou ligar pra doutor Thiago Guimarães É um grande amigo meu, um grande baterista também E aí gente, prontamente, rapidamente ele começou a fazer um consultorio comigo Me passaram alguns exercícios Me passou também, juntamente com os exercícios Me passou uma educação muito boa E graças a Deus eu consegui melhorar Tive uma melhora de poucas semanas, em poucos dias na verdade Mesmo de duas semanas Eu tive uma melhora fantástica Praticamente eu tô novo 100% E é isso aí galera Graças a Deus E a inteligência do querido Thiago Meu amigão E hoje eu tô aqui pra contar esse testemunho Valeu!